E aí, Rafa, como é que você tá, hein? Tô bem, eu tava na casa do meu amigo aqui pra passar o tempo. Passar tempo? Onde? Eu quero. Não, menina, eu tava na casa do meu amigo pra passar o tempo. Entendido. Tava resolvendo umas broncas aí e agora eu vou lá em casa almoçar, porque depois eu tenho... Eita, ele bem que poderia me chamar pra comer na casa dele. Bife empanado! Eu preciso de bife empanado! Eu almoçaria na casa dele e quando chegasse em casa eu comia de novo. Ai, seria tão bom. Mas fora isso, tá tudo ok. Amanhã eu vou levar o carro pavê. Pavê? Hum, que delícia. Ai, como eu queria um pavêzinho agora, bem geladinho. Vitarela, seu escroto! Não me venha com biscoito, Marília! Ai, ai, chega eu fico excitada. Será que é normal ter tesão por comer, né? Fora que semana passada eu ainda me machuquei no treino. Distensão na coxa. Poxa, que coxa. Aquela coxinha de catupiry cairia bem agora, viu? Eu falei catupiry! Não me venha com requeijão de quinto, otário! Faz tempo que eu não gomo uma coxinha. Ultimamente eu só como de três pra cima. Muito boa essa piada. Vou mandar pro chafudaria. Ah, mas é só cuidar direitinho que vai ficar bom. Até porque minhas férias estão chegando e eu quero aproveitar. Eita! Férias! Eu bem que deveria fazer alguma coisa diferente esse ano, viu? Faz tempo que eu não vou pra praia, não viajo. Mas também, gastar dinheiro pra quê? Prefiro um rodízio de sushi. Não tem sushi, otário! Eu vou pra um de pizza! Pizza e jovem, nenenzinho! Eu vou pra um de carne! Se bem que minha vontade agora encheu o rabo de Jojo. Mas tá sabendo que Lucas se separou de Duda? Foi mesmo? Foi. E parece que acabaram por besteira. Parece que foi por conta de uma puta. Puta que pariu! Aquele cara parece uma rosquinha. Que delícia! Esse papo aqui tá me dando é fome, viu? Tô começando a querer comer pessoas. Olha pra ali aquela bundinha. Parece uma broa. Calma! Se controla, vadia! Se controla! Mas é, minha filha. Nada dura para sempre. A pessoa tem que fazer o que gosta e seguir seu coração. Já sei o que vou jantar hoje. Coração de galinha. Sair daqui, partiu espreitinho. Se bem que da última vez estava estragado e eu passei o dia todo me cagando. Parecia uma vaca andando e cagando na estrada. Mas vale a pena! O espreitinho tava uma delícia! Bubis, foi um prazer te rever. Sério mesmo. Adorei. Pô, me liga, velho. Sim, Bubis. Já ia esquecendo. Hoje é aniversário da minha mãe. Bora? Vai ser massa. Vai ter pizza, sarapatel, feijoada, lasanha, brigadeiro, bem casado, bolo de brigadeiro. Bubis? 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 Alguém me ajuda! Bubis, reage, criatura! Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal. Eu tô aqui com o Bubis que participou do vídeo. Então se inscreve no canal dela. É só clicar aqui no rostinho lindo dela que você vai direto pro canal. Vai, clica! É isso aí, galera. É o Bubis, Barros e o Putz, velho. Sempre juntos. Vai ter muita coisa ainda. Então é isso. Muito obrigado pelo apoio pela audiência. Lembrando que a gente tá com parceria com o Sushi Loco. E o Sushi Loco é massa. A gente vai comer lá agora. Todas as informações do Sushi Loco tá aqui na descrição desse vídeo. Então olhe se na sua região tem a loja e vamos embora, beleza? Muito obrigado pelo apoio pela audiência. Vídeo novo todo domingo e... Valeu! Valeu!